Olá minha querida amiga da voz mais doce É um prazer cantar contigo Enfim acordei pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar E a celeira Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Enferteçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Você me conquistou Me olhar Me tocar Me faz sentir E é hora Agora Agora Da gente Realmente Você é um anjo lindo que caiu do céu Me enfeitiçou E tem a voz mais doce do mundo Você caiu do céu O anjo lindo que apareceu O anjo lindo me apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Me enfeitiçou Me olhar Me tocar Me tocar Me tocar Me tocar Me faz sentir Me sentir Que era Que era Agora Agora Da gente Mas eu queria ficar Tchau 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 Tchau